Isso mesmo, Aroudo, a Secretaria de Saúde do município de Cacoal está avançando cada vez mais no combate à pandemia de Covid-19. Estou aqui com a Graciele, ela vai falar sobre a vacinação de hoje. Hoje está acontecendo uma segunda dose, exato? Isso mesmo, né? Hoje, então, nós estamos realizando a segunda dose da vacina AstraZeneca, que está no cartãozinho aprazamento até o dia 5 de agosto. Então, você, né, olhando o cartãozinho de vacina que tomou a vacina AstraZeneca, que está anotado segunda dose até dia 5 de agosto, pode estar vindo aqui, trazendo o comprovantezinho que você vai ser já imunizado, né, da vacina AstraZeneca. Amanhã vai ter uma outra vacinação também da segunda dose da AstraZeneca, para pessoas que estão com aprazamento até o dia 11, correto? Isso mesmo. Então, assim, aí amanhã a gente vai dar continuidade também, né, que para você estar imunizado, você tem que ter o quê? As duas doses da vacina. E é muito importante se atentar à questão do aprazamento que está no cartão e também qual a vacina que você tomou. Porque hoje nós estamos trabalhando aí, né, com outras vacinas também, então pode acabar, às vezes, a pessoa se confundindo. Então, dá uma olhadinha, vê se está escrito, vê qual foi a vacina, se realmente foi a AstraZeneca, né? Então, se estiver aprazada até o dia 11 de agosto, você pode estar vindo também no shopping até às 15 horas. É muito importante você trazer o comprovante da primeira dose para a gente poder estar registrando também essa vacina já no sistema. Pessoas que teve a vacinação para trás, fora do dia 5, atrás de agosto, ela também pode ir também? Isso, então, assim, todas as vacinas que elas estão ali, né, que está atrasada, né, que às vezes já até passou do prazo por algum motivo, você não pôde vir, né, tomar a vacina, né? Você pode ir trazendo, está trazendo esse comprovantezinho que você vai ser imunizado contra a vacina AstraZeneca, tá bom? Da vacina AstraZeneca. Você tem que estar muito com isso daí para não confundir. E se você tomou a primeira dose daquela vacina, a segunda dose também tem que ser com aquela vacina. Você não pode estar tomando vacinas diferentes, não é indicado, né? E quais são os documentos necessários que a pessoa precisa levar? Muito importante o comprovante da primeira dose e o cartão do SUS para a gente poder estar lançando essa vacina já no sistema. Também é importante também lembrar você que por algum motivo, né, se estiver com sintomas, gripais, apresentando febre, não venha tomar agora, né, você pode estar vindo depois no próximo drive que a gente vai estar realizando. Ou se tiver também para tomar a vacina da gripe, sempre respeitar o intervalo aí de 14 a 15 dias também após a vacinação, né?